Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje estamos aqui para falar de um projeto que o Fluminense teve de fazer uma nova arena no Parque Olímpico no Rio de Janeiro, lá no ano de 2017. É uma arena, um projeto ali muito interessante, então eu resolvi trazer para vocês, para vocês que não se lembram ou que nem chegaram a conhecer o projeto, que quem sabe um dia pode vir a acontecer, beleza? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é muito massa. E também já peço aqui de antemão uma ajuda imensa para vocês. Deixe o like no vídeo, clique no botão gostei, mais abaixo se inscreva, é de graça, não vai tomar nem 5 segundos do seu tempo, eu prometo. Basta clicar no gostei e também no inscreva-se. Então, sem mais delongas, vamos direto para o assunto do vídeo, falar desse projeto de nova arena para o Fluminense. O projeto do Fluminense de construir um novo estádio no Parque Olímpico agradou os tricolores lá em 2017. Logo após os detalhes dos planos da diretoria serem divulgados, o GloboSport.com na época questionou o torcedor construir uma casa nova ou reformar as laranjeiras. E com 57% dos votos, venceu a novidade, uma arena com 22 mil lugares na área mais nobre da Rio 2016, as Olimpíadas. O estádio ficaria atrás da Genesi Arena, chamado de Arena Olímpica, no Rio dos Jogos Olímpicos, em uma área de 24 mil metros quadrados. A capacidade, a depender do posicionamento do estádio, variaria de 18 a 22 mil lugares. O custo não passaria dos 100 milhões de reais, afinal, diminuiria com o uso do material do estádio aquático. A ideia era erguer com a ajuda de patrocinadores e ter um estádio para jogos com apelo de público menor e que impulsionasse o plano de sócios. Além do projeto do ex-vice-presidente de projetos especiais, Pedro Antônio, o Flu também trabalhava com a possibilidade de reformar as laranjeiras e voltar a sediar jogos em seu antigo estádio, o que não ocorre desde 2003. O estádio Manuel Schwartz, na aristocrática sede de Álvaro Chaves, é tombado tanto no âmbito municipal quanto estadual. Para reformá-lo, há necessidade de uma complexa liberação, especialmente a cargo do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. Mesmo fora da política, Pedro Antônio se colocou à disposição para construir o estádio lá em 2019. Abre aspas. Eu queria fazer o estádio no passado e não deixaram. Me mandaram embora. Poderiam reconhecer e voltar atrás. Deveriam ter humildade, se é que vai dar tempo. Poderiam me deixar fazer o estádio. Aquilo é o terreno, o Parque Olímpico. Conversei com o prefeito Crivella na época e ele deu ok. Falei com ele novamente há três meses e ele seguiu dando ok, mas não depende só de mim. E ele continua. Quero alguém que me deixe fazer o estádio. Tentar fazer, porque depende de terceiros. O projeto de estádio é viável por si só, caso fosse dado prosseguimento. E não precisa do dinheiro do Pedro Antônio emprestado. O estádio tem que ser um projeto à parte do dinheiro utilizado para pagar as contas do clube. Aí vai a público para vender cadeiras, name rights, buscar negociação de bebidas e alimentos a longo prazo. E com esse dinheiro dá para bancar o estádio. Porque ele é um gerador de receitas diretas. Completou Pedro Antônio em entrevista exclusiva ao NetFlu lá em 2019. Vamos contextualizar e voltar no tempo porque isso foi dito em 2019. Segundo informações oficiais, o Parque Olímpico da Barra fica em um terreno de 1,18 milhão de metros quadrados, onde foram disputadas 16 modalidades das Olimpíadas de 2016. O desenvolvimento do esporte é tido como fundamental para que a região não siga como um gigantesco e bilionário elefante branco. Quando a ideia surgiu era até interessante, porque daria ali uma razão ao Centro Olímpico, ao Parque Olímpico. Por quê? Porque depois das Olimpíadas ele não teve o uso adequado e o uso previsto, já que foi um investimento ali bilionário para que ele fosse levantado, para que ele fosse construído, e acabou não tendo o uso com que todo mundo esperava que fosse ter. Mas isso acontece em todos os lugares do mundo que sediam as Olimpíadas. Vamos deixar isso aqui claro. Se você der uma pesquisada em Centros Olímpicos, a gente tem até um vídeo aqui no canal mostrando instalações olímpicas de todos os países que sediaram as Olimpíadas e na maioria deles está completamente abandonado também. Então assim, existe o uso do Centro Olímpico, do Parque Olímpico, porém não é o que se esperava antes das Olimpíadas. E com o estádio lá, o Fluminense mandaria a maioria dos jogos lá e os com apelo de público maior, como uma disputa mata-mata Copa do Brasil, Libertadores, um clássico que o Fluminense queira uma receita maior e queira mandar o jogo lá, final de campeonato, enfim, poderia ser no Maracanã. Só que isso acabou não acontecendo. E a gente não sabe se um dia vai acontecer. Existe esse ano, o presidente do Fluminense, em entrevista, disse em janeiro que pretende reformar as Laranjeiras. Mas essa conversa também já acontece há muito tempo e também não saiu do papel. E você, torcedor do Fluminense, prefere uma construção de uma arena nova como essa no Parque Olímpico ou a reforma das Laranjeiras, que como vimos, vários aspectos delas são tombados. Então, assim, para que exista uma reforma, precisa de uma liberação difícil de acontecer, para que se torne uma arena de um padrão mais moderno, que possa receber a maioria dos jogos e tudo mais. E por isso que também não acontece, além, é claro, da dificuldade financeira de realizar uma obra e encontrar parceiros e tudo mais. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês preferem uma arena nova ou a reforma das Laranjeiras? E se for uma arena nova, vocês gostam dessa ideia de projeto, do local e tudo mais? Pode deixar aí nos comentários. Também não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, porque ajuda demais. Tamo junto e até a próxima.